Bem dirigido é ser luto, Bé. Antes de encerrar, a gente sempre reclama do serviço público quando vai mal e é difícil alguma coisa ir bem, porque não tem meios, porque tem isso, não tem uma série de coisas. Quero aqui dizer do atendimento do Hospital Cristo Relentor, uma pessoa simples, uma pessoa em tratamento pelo SUS, o hospital não tem meios, não tem isso, não tem aquilo, mas o atendimento dos técnicos, por exemplo, da neurologia, dos médicos e atendentes lá, uma coisa fantástica, o desprendimento, a disponibilidade desse pessoal. Eles estão fazendo medicina de guerra lá, medicina de guerra. Parabéns ao pessoal do Cristo Relentor. Que maravilha. Nós temos hospitais aí, que nem precisamos de clínicas, é um hospital espetacular, o problema, eles atendem pelo SUS e atendem muito bem, o problema é que não dá conta da demanda, a demanda é muito grande, agora quando a pessoa consegue entrar lá, é muito bem atendido. Só quero fazer um comentário aqui, para não passar em branco, o problema está acabando, o orçamento do Grupo Hospitalar da Conceição é maior que acho que todos os estados do Nordeste, o custo de um atendimento no Grupo Hospitalar da Conceição é o dobro ou o triplo do munho de vento, vamos só, eu só quero dizer o seguinte, não é bem assim também, o que eu falei, não vai mais, não, dá a impressão que é o Hospital Belém Novo, está citando o Vila Nova, não, é o Hospital Cristo Redentor e Conceição e o Clínica são orçamentos trilhardares, só para dizer isso. Sim, mas é, mas... É que o Clínica é um hospital escola ainda, só estou dizendo o seguinte, tem orçamento... Mas o Conceição também é hospital escola, também é, recebe infantilistas e doutorandos do interior todo, sim, e tem residência médica. Tem que atender bem. É, estão atendendo, mas ela é, vamos dizer, uma pessoa do SUS, Mas só tem SUS, sempre tem SUS, e o atendimento de primeiríssima corte de categoria, é isso aí. Muito bem, vamos embora amanhã às 19h.